A primeira rodada da Copa dos Clássicos já passou e as primeiras movimentações nos grupos aconteceram. Agora na segunda rodada os times terão um novo desafio. Os dois maiores campeões da Lempion se enfrentam em mais uma edição. A torcida do Leão da Ilha promete fazer uma recepção inesquecível para comemorar a volta à competição. E o Leão da Barra quer estragar a festa? Nesse sábado a partir de 14h30 você vai assistir ao vivo a partida entre esporte e vitória no YouTube. Partida válida para a segunda rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir o melhor campeonato do Brasil. E o Leão da Barra quer estragar o melhor campeonato do Brasil. E o Leão da Barra quer estragar o melhor campeonato do Brasil.